Música Homem que teve plano de saúde cancelado por inadimplência deve ser indenizado por danos morais e ter o benefício restabelecido. A decisão é da terceira turma do STJ. O beneficiário alegou que mantinha plano de saúde coletivo fornecido pela Unimed Porto Alegre e administrado pela Qualicorp. Ao ter o pedido para a realização de exames negado, ele foi informado de que o plano tinha sido cancelado por inadimplência. Os pagamentos do plano eram feitos por meio de débito automático na conta bancária do usuário. Devido a quebra de contrato entre a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio Grande do Sul e a antiga administradora de benefícios, o desconto automático foi cancelado. De acordo com o usuário, uma nova autorização de débito deveria ter sido feita, mas ele não foi informado sobre essa condição. Em primeira e segunda instâncias, a Caixa de Assistência aos Advogados, a Qualicorp e a Unimed, foram condenadas a restabelecer o plano de saúde, além de pagar indenização por danos morais ao beneficiário. Em recurso ao STJ, a Unimed alegou que, havendo reconhecimento de que o cancelamento do plano não ocorreu por iniciativa dela, ficou configurada a ilegitimidade da operadora de saúde para responder à ação. Mas, para a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, embora as operadoras não tenham obrigação de controlar individualmente a inadimplência dos usuários vinculados ao plano coletivo, elas têm o dever de fornecer informação antes de negar o tratamento solicitado. Com isso, a ministra reconheceu a legitimidade da Unimed para responder à ação e manteve as condenações fixadas nas instâncias ordinárias. A decisão foi unânime.